Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Ó, eu sou o Carlos Zordã, esse aqui é o Eduardo Morelli, e aí Du, beleza? Oi galera, bom? Galera, o vídeo de hoje tem uma notícia boa e uma notícia bem ruim. A boa é o seguinte galera, hoje é aniversário do Eduardo Morelli, tá fazendo 18 anos, parabéns Eduardo. Obrigado. Parabéns pro Eduardo Morelli aí. E a ruim galera, é o seguinte, como ele tá fazendo 18 anos, ele não pode mais ser o estagiário do canal. É galera, ele vai ter que despedir o nosso canal aí, porque fez 18 anos, agora não tá mais na escola, então não tem como mais ser estagiário. A gente galera, tinha a meta dele virar capataz da Cia Zordã aí, mas como a gente não bateu a meta, a gente não atingiu os 200 mil seguidores no canal aí, agora não consigo mais pagar o Eduardo, por falta que a gente não atingiu a meta, e aí vou ter que dispensar ele. Mas hoje ele vai juntar as coisas dele aqui ó, é o último dia de gravação dele no nosso canal, ele tá indo embora né Edu? É galera. Você aprendeu bastante? Vixe, muito. É. Aprendi muito aí nesses anos aí que vem a caminhada aí. Então, caminhada boa, você tá triste que vai embora? Não, feliz né mano, não é forte aí dar uma passeada de vez em quando né. É, é porque agora galera, fez 18 anos, então ele tá aí a Lara pra tratar aí, ele tem as coisas dele pra fazer, então ele vai ter que arrumar o serviço em outro lugar. Eu não consegui bater a meta 200 mil seguidor, é, pra ele tomar conta da Cia Zordã, porque aí ia pro rodeio caboiada, ia ganhar dinheiro, eu não consigo mais pagar o salário de maior de idade aí que ele merece. Beleza? Então estamos aqui, ele vai juntar o bezerro dele aqui ó, esse bezerro aqui ele, aquele dia ele montou, ganhou o bezerro, vai levar embora. A gente veio pra pegar o bezerro, mas também tem uma coisa boa, como ele é estagiário, e aí ele evoluiu, ele podia ter evoluído pra capataz aqui da nossa Cia Zordã, ou também evoluir pra youtuber né, o estagiário um dia tem que virar youtuber. E agora, ele fez o canal né Eduardo? É galera, eu vou passar a perna no Zordã agora. Ele vai passar a perna de mim aí, a gente criou um canal pra ele também, de estagiário, agora ele virou youtuber também, então ele tem um canal, segue ele no canal, chama Eduardo Moriali né Edu? Fala o pessoal que você esteve no canal aí. E aí galera, se inscreve lá no meu canal lá, Eduardo Moriali. Agora ele tá com o canal, vai passar a perna em mim? Vou passar a perna em mim. Qual que é a meta? 100 mil inscritos. Aí ó, meta de 100 mil inscritos então no canal dele, vocês vão acompanhar o Eduardo lá na propriedade dele, tá levando o bezerro embora pra ele fazer vídeo todo dia lá. A gente vai dar uma força, vai gravar alguns vídeos com ele aí no começo, então ajuda a gente aí a bater a meta do canal do Eduardo. Agora ele vai seguir o rumo dele, então bora pegar o bezerro. E pra você juntar as trahas, Edu? Não, não cu isso. É Edu, foi bom demais, hein? Enquanto durou. Mas tem que evoluir, 18 anos, vai tirar a carta. O que você vai fazer com o bezerro? Vai vender? Não, não mostra aí. Você tem que deixar ele pra fazer vídeo no canal, hein? Todo dia, senão teu canal morre. Galera, enquanto ele pega o bezerro dele pra gente levar embora, a gente vai carregar no carro ali, ó. Vou levar pra ele lá. E aí é o seguinte, a gente vai abrir a vaga nova pra estagiário aí, ó. Então quem quiser, manda currículo aí pra gente contratar um novo estagiário. Ó, você já tem que ser bruto assim, ó. Tem que saber o que tá fazendo, ó. Olha como que ele aprendeu. Não sabia nada. Hoje ele vai sair com o certificado aqui. É a formatura dele, né, Eduardo? É. O dia da formatura. Hoje ele vai pegar o certificado do PV, que é o peão velho. Ele tá apto a ter o seu próprio canal. Então é isso aí. Trabalhou com o Zordã, ou vira capataz da propriedade aí. Mas como eu não consegui bater a meta, a gente não bateu a meta do canal. 200 mil seguidores no nosso canal. A gente não tem como pagar um salário pra ele. E agora com 18 anos, ele virou youtuber. Estagiário. Evoluiu. Pronto. Tá aí, ó. Pegando o seu boi. Tá amansando de andar. É a segunda vez que pega o boi, né, Eduardo? O boi tá amando já. Já monta já. Mostra pro pessoal o que você aprendeu aí no canal. Aí, ó. E galera, a gente vai revelar depois o nome do boi. Já tem um nome aí, tá? Depois a gente revela no final do vídeo qual é o nome do boi. Vai, Edu. Aí, ó. É o último vídeo do Eduardo aqui no nosso canal. Aí, já tá amando. Nunca... Primeira vez, hein, Eduarda. Segunda vez que pega o boi. Vamos. Aí, ó. Segunda vez o baleu já tá andando, ó. Vai laçar? Aí, dá pra laçar, hein. Rapaz. Rapaz. Você aprendeu muita coisa. Galera. Segunda vez que pegou, né? Segunda vez. Você viu como que aprende o estagiário aqui, ó. Evoluiu muito rápido, rapaz. Muito bom. Vira Nescau. Não é Nescau, não, filho. É Toddynho. Toddynho. Nescau. Ai, meu Deus do céu. Aí, Toddynho. Tu cuca aí, viu? Ah, virar não vai, né? Deixei a cabeça errada. Ó, já tá andando, hein? Que pena que você vai embora, Eduarda. Leva lá no carro agora pra nós carregar ele. Não vai ensinar o bolo a pular, não. Vai aprender a pular. Vai pular, não. Vai com a raiva dele. Vai com a perna. Espera aí. Segura o bolo. Ó, segura que ele massa o carro, velho. O que você vai fazer? Vamos pôr ele aqui dentro. A hora que ele encostar aqui, você pôr o bolo pra sair. Aqui dentro. Deixa eu ver, tá? Vai é pular pro riba de mim aqui. Não, pode deixar. Vou ser aqui. Bate. Agora, põe a cabeça dele reta. Passinho, né? Vai. Aí, galera, facinho carregar o boi, ó. Marra lá as pernas lá, Eduarda, ó. Não, dá uma cola aí com o marrado, né? Descensa aí. Dá aí que eu seguro a cabeça. Você tem que ser ligeiro, cara. Tira a corda, limpeia ele. Ô, você vai ter que fazer sozinho o teu canal lá. Não vai ter mais eu. Você não aprendeu? Você não é mais estagiário agora. Pega as duas. As duas, Eduarda. Lá de trás primeiro. As duas, Eduarda. Precisa atenção no que eu tô falando. Como é que você vai fazer sozinho lá na tua casa? Eu vou ficar pavorando. Não, cara. Então ouve o que eu tô falando. Acabou, mamata. Não tem mais eu pra te ajudar. Faz o nó de porco. Aula 23, nó de porco. Você não lembra? Isso. A outra também. Isso não é nó de porco. O nó de porco tava aqui, Eduarda. Você perdeu. O que faltou na aula 23, né? Gurei pra eu encurtar. Cala lá. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não vai formar não, hein? Tudo errado. Não aprendeu o piar. Faltou nessa aula. É, dá outra não. Põe mais uma volta ali. Nos dois juntos, Eduarda. Não, moço. O que você tá fazendo? Solta a corda, ponta da corda, Eduarda. Só. Segura os pés aqui. Pega essa ponta aí, joga lá e volta pra cá. Só. Aí. Pronto. Sim. É. Agora você põe a mão dele aqui no meio. O que você falou? Tá na aula 23, né? Ô, vamos. Vamos arrarrar esse trem. Que bom aqui também. Vamos que pire esse trem desse jeito aqui, mano. Gente, Eduardo. No meio das pernas lá. No meio das pernas, Eduardo. Essa mão no meio das pernas, Eduardo. Eduardo. Essa mão no meio das pernas, Eduardo. Aqui no meio, Eduardo. Isso. Não. Vai reprovar. Galera, olha aqui. Quer formar aí, ó. Ia formar hoje, mas não sei não. Essa formatura aí não vai sair, hein? Como é que você vai fazer, sei lá no teu canal sozinho? É possível. Não é possível. Depois vai achar que eu sou mal professor. Não formou direito o menino. O estagiário. Pronto. Ela vai ter que fazer essa aula aí. Galera, quem quiser marcar uma aula de novo pro estagiário, vem aqui e aprende a PIA. Comenta aí. Senão vai reprovar. Fih, agora já era. Tá com 18 anos. Ó. Lá não vai ter um mais não. Como vai pôr esse trem aí? Mas você não aprendeu? Não. Não tem esse trem. Pronto, galera. Embarcamos. Rastraia do Eduardo. Tá pronto pra ir embora? Pronto. Então beleza, galera. Você viu aí, né? Deu trabalho pra ele piar. Parece que ele faltou na aula 23. Mas vamos embora, então. Bora descer pra lá e soltar esse bezerro. Pegou outras coisas tudo? Peguei. Peguei. Agora você não volta mais pra cá, não. Nem treinar, fih. Agora você tem o teu canal. Você se vira pra lá. Faz teus vídeos. Seguidor. Os caras vão seguir vocês. Vão seguir aí, galera. Ele? Segui aí. Passa o seguidor pra você. Mas você tem que se virar sozinho. Ganhar teu dinheiro. Que agora é o primeiro mês. Você não vai. Tá mais com a gente aí. Então beleza. Daqui a pouco a gente se vê, galera. Valeu. Estamos aqui na casa do Eduardo Moreale. Não. Lá na baia. Vai soltar o bezerro na baia dele. Vamos. Ele vai madrinhar, pô. Ele fica sem vergonha. Deixa nem eu pegar. É um dia só pra ele ficar assim. Senão depois ele fica vazio. Vai. Vamos. Aí, deixa eu entrar. Chegou já o bezerro aqui. Tá entregue. Agora o Eduardo vai dar banho nele. Fala um pouco o que você vai fazer no teu canal, Eduardo. O que você vai fazer no teu canal, no próximo vídeo do teu canal. Dá banho nele. Então galera, acompanha no canal do Eduardo Moreale agora. Ele vai dar banho. Vai ensinar tudo pro bezerro fazer no canal dele aí. Vai ensinar vocês a amansar. Todo o conteúdo do bezerro agora por conta do Eduardo no novo canal. Beleza? Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal que tem tudo pra fazer mais com menos na sua propriedade. Caso a gente venha bater a meta. Eduardo. Deixar aberto aqui a proposta pra você. Se bater a meta de 200 mil seguidores, se você quiser voltar a trabalhar com a gente. Aí você vira capataz da Cia Zordano. O que você acha? Se bater a meta, não é volta. Aí galera, ajuda a bater a meta aí pra eu voltar lá, hein. Então, bate a meta aí que ele vai tocar boiada. Vai levar a boiada no rodeio. E aí vai sair um salarinho legal pra ele aí. Porque agora, ele virando maior de idade, eu não consigo financiar aí os custos dele. Beleza? Foi bom como endurou. Dá parabéns. Deixa no comentário o aniversário dele é hoje. E é isso aí. Vamos que vamos, tamo junto. Se inscreve no canal. Aqui tem de tudo pra fazer mais com menos na sua propriedade. E é isso aí. Valeu!